Boa tarde, este ponto é o ponto lacinho, eu dei este nome nele e é uma modificação do ponto Isa da Elizabeth Almeida. Ele está feito na linha cores, está pura fibra, acredito que não tem, essa linha já está fora, esse fio já está fora de linha e o número de pregos é ímpar, eu fiz ele na linha e também aqui ó, eu fiz ele na lã. A modificação dele é assim, o ponto dela, ela fez, ela remontou só embaixo, então o ponto dela fica uma parte lisa, um lado liso e um lado trabalhado, o meu fica os dois lados trabalhados. Então assim, o dela, ela remonta embaixo, o meu eu remonto em cima e embaixo. Mais pra frente, eu vou arrumar um tripé pra poder explicar, fazer um pequeno vídeo de explicação de como eu modifiquei este ponto.